E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no DCS World F16C Viper F16C Viper o título deve ser como F16C Viper MGRS que é coordenadas de mapa para lançamento através de JTAC do F16 só que hoje vamos fazer um lançamento aqui no mapa do Cáucaso e depois eu vou fazer lançamento nos outros mapas mas antes disso só mostrar um negócio é a divisão das grade de coordenadas peraí beleza eu fiz esse PDF aqui com o mapa do Cáucaso e o mapa de Nevada e o mapa do Golfo Pérsico e o mapa da da Síria é esses são os mapas que eu tenho né eu ia fazer do do mapa das Mariana como lá não tem terra é bom tem água praticamente 99 por cento é água não achei necessário então vamos começar com o mapa do 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 Cáucaso que é o que vocês por obrigação tem né as as grades MGR essa aqui no mapa do Cáucaso eu tenho a 35 36 37 38 T e lá no pedacinho aqui embaixo onde eu tô com o mouse aqui a direita tem a 38 S basicamente quando você voa aqui no mapa do cálculo se você vai trabalhar só dentro dessas duas grades a 37 e a 38 38 T isso isso não significa que alguém possa criar uma missão em qualquer uma dessas grades aqui né só que fora dessa da 37 a 38 T que esse pedaço onde eu tô com o mapa aqui só essa parte do mapa que é editável de tava assim né tem construções tem rio tem né tem tudo que você precisa para jogar uma bomba na cabeça na cabeça de alguém né as outras coisas não tem mas você pode criar pode criar se você quiser né é basicamente aqui no mapa do Cáucaso você vai trabalhar com as grades 37 T e 38 T eu estou eu vou abrir uma missão aqui peraí deixa eu abrir a missão aqui e é dois mil e vinte e três janeiro MGR S1 Cáucaso para lá a missão vai ser curtinha pessoal vou tentar fazê-la curta né e aquelas partes que não é necessário aqui na missão eu vou cortar se você observar eu tô com o mouse aqui ó aqui tem uma divisão de grade aqui tem outra e aqui tem outra né até o basicamente eu vou trabalhar dentro da grade 38 eu vou eu vou trabalhar dentro da grade 38 t então não vou ter preocupação mas mesmo assim deixa eu anotar aqui até isso eu esqueci peraí a grade 38 38t 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 quando o JTAC passar as coordenadas eu vou precisar delas peraí a beleza beleza já expliquei já mostrei deixa eu só carregar a missão aqui temos um JTAC aqui que ele vai passar os alvo para nós e peraí deixa eu carregar aqui beleza só configurar os negócios rapidinho aqui pessoal esse aqui é os ovos estão no cruzamento aqui mês de janeiro aqui no cálculo é neve viu pessoal e como vocês podem ver é tem e tem camuflagem para neve aqui para os veículos para o soldado aqui rosto não tem não sei porquê não tem problema não vou jogar o JTAC vai travar esses alvo aqui para nós e o JTAC tá tá com a roupinha dele camuflada aqui peraí e eu vou jogar o armamento bem aqui ó e o trabalho nessa visão e vão tirar essa barra de serviço aqui contra o mais Y beleza vou jogar armamento bem aqui e naquele esqueminha vou decolar subir ali entrar em contato com JTAC até lá vou editar o vídeo para ficar mais coitinho valeu acompanha aí beleza 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 já estamos aqui no ar deixa eu só configurar o rádio do JTAC rádio 2 pré 710 deixa eu ver se ele tá na área e aí e aí tem alguém em casa respondeu sua pergunta era só alinhar esse vídeo e vamos ver que que tem para nós hoje beleza vamos dar uma pausinha aqui é o nosso alvo está na elevação 900 o nosso alvo é um APC e as as coordenadas são lima papa 08 em lima papa 8 0 6 8 7 série que vou repetir de novo é pessoal tá engolindo a língua aqui lima papa 8 0 6 8 7 7 não marca é tem uma amiga 800 metros a noroeste copiou aí ok então aquelas coordenadas lima papa vamos precisar delas 8 0 6 8 7 7 as coordenadas vamos continuar ok ok agora é agora ele 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 Entendi, Amor. Nove linhas. Ixi, parece que o microfone do... Parece que o microfone do gravador vai ficar em cima do texto ali. Mas espera que não prejudica não, porque agora aqui é comigo aqui. Beleza, agora só vou perguntar ele na hora que estiver próximo do álbum. Vamos acessar o papel ICP aqui. Aqui em N4, vamos criar o waypoint para o sistema de coordenadas MGRS aqui do F16. Você tem que criar um waypoint. Vamos criar o waypoint 23. Tem vídeos anteriores ao meu sobre esse assunto aqui, mas vamos dizer assim, mais teoria. É só acessar o canal aí, pessoal. Vamos aqui em N4 e vamos criar o waypoint 23. Com a setinha aqui do waypoint, vamos subir ali até dar 23. Se eu não me engano, é de 21 a 25, se eu não falo a memória. Depois que você vai colocar o waypoint aqui, você vem com a setinha do SEIC aqui e aperta para a direita. E aguarda alguns microsegundos. Beleza, ele mudou para essa página aqui, né? Foco que nós temos de criar um waypoint para as coordenadas do JTAC. Coordenadas MGRS. O waypoint que vamos criar é o 23, que já está selecionado. Vamos descer a seta aqui. Esse 31N é aquelas coordenadas que o JTAC passou. Lima, papa, lima, papa. Não, estou falando besteira aqui, pessoal. Nossa senhora. Desculpa aí, pessoal. Esse 31N é a grade do terreno. É a grade do terreno. No nosso caso aqui é a 38-38-T. 38-T. Que é a posição onde a gente está no mapa. Vamos dar a ENTA ali. Observe que o número está piscando. Coloca 38 com a setinha. Nossa senhora. Vacilei aqui, pessoal. Desculpa aí. Nossa senhora. Pera aí. 23. Vamos voltar lá. Beleza. Pera aí. Vou ter de voltar tudo aqui. Falei besteira e fiz besteira. Pera aí. Vamos de novo. 23. Vamos colocar o 24 para não dar erro. Estou criando o waypoint 24. Seik. Beleza. Desce com a setinha. Nossa senhora. A grade aqui é 38-T. Vamos dar ENTER. 38. 38. Dá ENTER. Já está em cima do N, né? Vamos trocar para T. Agora sim. Vamos usar a setinha. Desculpa aí, pessoal. Opa. 38-T. 38-T. Dá ENTER. Agora sim. vem as coordenadas com o JTAC passou. Lima, PAPA. Lima, PAPA. Lima. Lima. Dá ENTER. PAPA. PAPA. Já caiu em cima das coordenadas. Oeste e N, N, N. Agora digita as coordenadas. No meu caso é 8068. Correje. 80, 0, 6, 8, 7, 7. Hoje está tudo dando errado. Aí está bem que a gente erra e corrige aqui para vocês verem como é que corrige. E dá ENTER. Beleza. Desce a seta aqui e coloque a elevação que ele passou. Que foi de 900. 9, 0, 0. ENTER. Beleza. Agora eu vou dar... Vou subir a setinha até cair em C, N, V, R, T. Beleza. E dá ENTER. Deixa eu dar um zoom aqui. Quando eu der um ENTER, vai criar uma cruzinha aqui no seu plano de navegação. Aqui vai ser as coordenadas onde o JTAC passou. Vamos dar ENTER. Aqui, está vendo essa cruzinha com um branquinho no meio? É aqui que você vai ter de colocar seu sensor. Vamos voar para lá agora. Eu ainda vou fazer o mapa lá dos outros... Vou fazer outros vídeos dos outros mapas para corrigir esse erro que eu acabei de fazer aqui, pessoal. Ainda bem que eu errei e mostrei como corrigir, né? A ideia era essa também. Beleza. Vamos ligar aqui. Armamento já está ligado. Já está tudo ligado aqui para facilitar a nossa vida. Bora lá. Vamos subir um pouquinho agora. Estamos no mês de janeiro aqui no mapa do Cáucaso. Como você pode ver, é neve pura lá no solo. Observe que até agora eu não fiz nada, né? Só criei o waypoint. Antes de você fazer qualquer coisa com armamento, você tem que colocar o sensor lá e marcar o waypoint. Espera aí. Só apontar para lá. Beleza. Beleza. Vamos apontar assim. Facilitar a vida do Cáucaso. Beleza. Loto automático. Fica quieto aí. Você vai colocar essa página aqui em sóio. Está vendo essa cruzinha aqui? É o seu sensor, ó. Agora você vai colocar aí em cima da cruzinha com o branco e dá um TMS Up. Observe que no HUD não tem nada. Aí vai marcar lá. Mais um zoom. Olha lá. Coloca aí em cima. Quanto mais em cima, mais precisa. Quase que você consegue. Beleza. Olha lá, ó. Vamos dar um TMS Up. Aí vai criar um waypoint lá. Olha ele aqui, ó. Opa. Olha ele aqui, mais à esquerda. Espera aí. Vai, piloto. Esse piloto automático é foda, viu? Enquanto tem que dar uma mãozinha pra ele. Vai, vai que você consegue. Beleza. Criei o waypoint ali, né? É esse aqui, ó. Está vendo com o mouse aqui na tela? É ali onde está o nosso alvo. Vamos colocar o sensor lá. Vamos ligar o armamento. Eu vou jogar uma GBU-105 só pra facilitar a minha vida aqui, pessoal. Armamento AG. É GBU-12 e A-105. Estou ligada. Aí, o sensor já está lá. Vamos colocar o TGP lá. Vou facilitar a minha vida. Vamos colocar manual. Vamos dar um zoom. Vamos colocar essa página em SOI. E vamos dar outro zoom. Olha o alvo lá, ó. Ele disse que é um APC, né? Vamos confirmar com o JTAC. Qual é o meu alvo mesmo? Beleza. O que é que você faz agora? Coloca o sensor e trava em alguma coisa lá no solo. Que a bomba vai cair lá. Olha lá. Travadinha. Vai, vai. Pega. Beleza. Agora é só jogar o armamento. Beleza, né? Essas coordenadas M, G, R e S que colocaram aqui no F-16. Facilitar a nossa vida, né, pessoal? Beleza. Vamos jogar uma bombinha ali. Liquidar esse vídeo aqui. Que já foi para 20 minutos. Vamos tirar esse zoom aqui. Agora é só soltar o armamento. Olha lá, ó. No cochete. Dentro da área. Bomba descendo. Olha ela ali. Vai, criança. Beleza. Só esperar o JTAC confirmar agora. Tudo ok. A criança descendo. Vai, minha filha. Vai, minha filha. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, ó. Próximo aqui. Olha a hora que a bomba abrir. E o sensor vai sair do alcance. As bombas abriu, as bombas abriu. Vou lá pra baixo, vou lá pra baixo. Há elas ali, ó. Ih, saí do rumo. Corre, soldado. Corre, soldado. Corre, soldado. Corre, soldado, velho. Coitado, velho. Morreu o tormodo? Corre, soldado. Target destroyed. Corre, soldado. Corre, soldado. Soldado, a gente tá pegando fogo ali. Não tá nem aí. Passa que não dá nem moral, filho. Deu pra pegar, é, pessoal? As coordenadas M, GR, S aqui no Falcon BMS. Nossa senhora, ô, saudade, é, filho. Aqui no DCS, F16C, vai, filho. Olha os motoristas insensíveis, ó. Esses são aqueles que seguem a risca. Se você viu um acidente, não pare. Deu pra pegar, é, pessoal? Ó, assim, né? Na verdade, ó, vocês têm que prestar atenção nisso aqui, ó. É nas grades de divisão do mapa. Isso aqui é o mapa do cálculo. Então, geralmente, você vai trabalhar na 37 e a 38T. Se o JTSC tiver do outro lado e você tiver aqui, ó, na 38T, na hora que você inserir as coordenadas e mandar o sensor, não vai bater. Não bate mesmo. Se você quiser fazer um teste aí, eu ia até colocar um vídeo com esse. Mas, o vídeo fica longo, pessoal. É isso aí, F16C, vai, pra naquele esquema, pessoal. Não esquece de assinar o canal. Não esquece de dar o joinha se vocês gostou e se foi útil. E, principalmente, pessoal, pra ajudar o canal. Compartilhe o vídeo. Sabe como é que é o pessoal aqui do YouTube? E os caras não facilitam a nossa vida de jeito nenhum, viu? Olha lá, ó, ó, vou destruir, ó. Só dá um zoom lá. Pera aí. Olha lá. Não sobrou, foi nada, viu? Até mais, fui! Uhul! 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 E aí